Nós acompanhamos a apuração dos trabalhos. Também acompanhamos a apuração da gincana. E a apuração do desfile. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never knew. Você receberam sua medalha de bronze. Terceiro lugar ficou para o bullying com 294 pontos. Vamos aplaudir? Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never knew. Never happy. Oh, no, no. I get a good feeling. The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. One second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That glow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever can't hold me down. A hundred miles going from the picture. Vou com 301 pontos. Também todos foram uma diferença mínima. Eu convido o grupo da hidroponia para subir e receber a medalha de prata. Vocês estão de parabéns. Infelizmente, os meninos não puderam estar aqui porque eles são da zona rural e o ônibus não buscou. Mas nós estamos muito bem representados na presença da Wanderlei e da professora Ivone. E parece que vocês também falaram. A professora responsável, gente, que realmente desde o início esteve acompanhando foi a professora Ivone. 317 pontos vai para o trabalho, que quer realmente mudar, inovar. Vai para quem, gente? Quem será? Casa Sustentável. Eu os convido, né, gente? Nós vamos convidar para subir ao palco. O grupo que ficou no primeiro lugar geral da nossa feira. Ele ficou com 340 pontos. 340 pontos. Então eu convido o grupo. Herança Ideológica. Oh, que surpresa, né, menino? É impossível. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.